Aí o Alex Barbosa falou, futebol bom é o nosso mengão. Então, também não é, Alex. Não é o nosso mengão. Infelizmente, a gente não conseguiu jogar absolutamente nada durante toda a temporada de 2023. A gente conquistou títulos também, tendo momentos de um futebol bonito, futebol agradável, que encanta os torcedores rubro-negros, mas em outros momentos também, verdade seja dito, a gente também teve alguns títulos já em viés de queda, sem entregar o desempenho esperado e potencial dessa equipe, sem hipocrisia nenhuma. Então, não estou contente com o futebol do Flamengo, mas também não é, pelo fato de não estar contente com o futebol do Flamengo, que eu sou obrigado a aceitar e querer ter que parabenizar o futebol pobre do Palmeiras, porque, beleza, tiveram conquistas. E aí, digo a vocês, tá? O nível de exigência que tem no Flamengo inviabilizaria qualquer que seja o treinador reativo que venha com o mesmo projeto e mesma proposta de futebol do senhor Abel Ferreira dentro do clube de regata do Flamengo. Não vai. Não vai conseguir. Ah, mas está ganhando nesse desespero. Ia ser o céu e o inferno todos os dias. Todos os dias dentro do clube, tá? Esse não é a proposta e o perfil que o torcedor se acostumou, que o torcedor espera que seja entregue pelo time do Flamengo. Aí sim, aí eu gostei. Aí eu gostei, Rony. Se bater o Boca como campeão, vai ser gostosinho, vai me deixar bastante feliz, por sinal. Se bater o Boca como campeão da Libertadores 2023, já que o Flamengo, infelizmente, não teve capacidade pelo segundo ano e pela segunda oportunidade de estar presente dentro de casa, frente ao seu torcedor, em uma final de Libertadores da América. A Letícia colocou aqui, vamos ler a Letícia. Acho que esse ano foi um ano atípico. Nenhum time se destacou. São Paulo ganhou a Copa do Brasil, mas não foi bem. Concordo. Fluminense está na final, mas oscilou demais. Boa, Letícia. Eu vou falar um pouco sobre isso. Bota também. Começou bem, mas acabou um pouco o bem. Vamos lá, Alê. Muito bom comentário, tá? Tá vendo o gol do John Kennedy aí, né? A vitória do Fluminense está passando agora aqui. Muito bom comentário. Mas é difícil você conseguir ter um time que consiga manter uma regularidade durante toda a temporada. A oscilação faz parte, tá? Faz parte. Essa tua mensagem, ela é importante porque, sim, é verdade. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil e com todo respeito que muitos acham que eu não tem pelo Dorival, o Flamengo entregou a Copa do Brasil ao São Paulo. Vou ser mais claro ainda, mais específico. O Dorival entregou a Copa do Brasil ao São Paulo. O Landin entregou a Copa do Brasil ao São Paulo. Por pior que o time do Flamengo estivesse e está. O Landin foi irresponsável em manter o Sampaoli, que já não tinha mais clima, que já não tinha a menor capacidade de conduzir o Flamengo às finais da última possibilidade do Flamengo conseguir um título no ano de 2023. E o Sampaoli foi burro. O Sampaoli, para querer acomodar Gabigol e Gerson no time, ele montou um esquema que ele nunca tinha jogado. Um esquema que foi antecipadamente repercutido e que deu ao Dorival a capacidade de preencher ao meio de campo e controlar o jogo no Maracanã, sendo superior, sim, à equipe do Flamengo no Maracanã. E esse invencionismo do Sampaoli com a anuência do presidente Rodolfo Landin fez com que o título da Copa do Brasil fosse entregue ao São Paulo, que oscilou demais. Que conseguiu ser campeão sem apresentar um bom futebol. conseguiu ser campeão, conseguiu obter resultado, com muitos questionamentos quanto a desempenho, mais uma vez. Mérito, e não tem que tirar o mérito dele, acaba sendo de forma seguida bicampeão da Copa do Brasil, que tinha sido no ano anterior pelo Flamengo. Então esse é um ponto. Com relação ao Fluminense, eu entendo que o Fluminense já, em alguns períodos do ano, jogou o futebol mais bonito visto em solo brasileiro ao longo de 2023. Oscilações faz parte. É difícil o jogador conseguir ter uma temporada inteira jogando na sua plenitude, no seu potencial máximo. Isso acontece. Isso acontece. Eu acho até que é natural, tá, Lê? E se nós analisarmos, a gente tem que expurgar o Flamengo de 2019. Eu sei que é difícil isso, mas a gente tem que expurgar. Porque foi algo muito atípico. Atípico, igual você colocou, Gata. Eu entendo que foi, sim, o 2019. Porque jogar no nível que o Flamengo conseguiu jogar depois que ele embalou, né, até o final da temporada, é difícil. É difícil. E a gente pode até citar, né? Eu estive lá em Lima. Cara, o jogo da final contra o River Plate, da final da Libertadores, não foi um bom jogo no Flamengo. Frente a toda temporada, tudo que o Flamengo jogou, não foi um grande jogo. Mas é verdade. Foi apenas um jogo, porque depois a gente disputa uma final de Mundial e faz um jogo espetacular com o Liverpool. Faz um jogo extraordinário. Um jogo, né, no qual a gente, diferente do que as equipes costumam fazer, não nos diminuímos frente a um adversário europeu. A gente enfrentou o adversário europeu, sabendo do potencial, da capacidade deles. Mas, então, 2019, eu entendo que foi uma raridade. Foi algo a ser estudado. Algo que, de repente, só vai ser replicado. E, se replicado for, daqui a 10, 15 anos, sabe-se lá, se vai acontecer. Agora, o Fluminense oscilou dessa forma? Eu acho que é natural. O Inter entrou num viés de alta na reta decisivo, que poderia ser positivo. O Fluminense acabou desperdiçando uma chance contra o Fluminense, que, por sinal, poderia ter dado números finais ali. O Valencia acabou desperdiçando gols ali, bobo, que custou a classificação da equipe do Internacional, ótimo. Mas o Fluminense fez por merecer. E o Fluminense apresenta um bom futebol. Tem uma proposta ousada, uma proposta agressiva. Eu entendo que esse é um ponto importante de destacar. O Botafogo começou muito bem, mas eu sempre disse que era fogo de palha. Porém, o tal do Laje que chegou, querendo modificar... E eu falei isso pra vocês. O cara, quando ele vem, um treinador de renome, galera, ele, infelizmente, quer dar a sua cara a essa equipe. Ele dificilmente vai ter a humildade de querer dar continuidade num trabalho feito por alguém. Dificilmente. Dificilmente. Ele quer dar o seu toque pra falar que ele mudou isso, que através dele a equipe conseguiu, porque não é o Botafogo do treinador anterior. É o treinador do Bruno Laje. Ele que mudou. Então, isso acaba, na maioria das vezes, infelizmente, fazendo com que a equipe se perca. E é o que aconteceu com a equipe do Botafogo. E aí E aí E aí E aí E aí Hummm...